Outra coisa que eu vou falar também, gente, Milene pavorou, a Milene pavorou vindo aí um relacionamento pra ela, tá, um relacionamento, um pedido de casamento, ó, Milene pavorou, recomeço na vida amorosa, tá, a espiritualidade mostra muita proteção, firmeza, segurança equilíbrio, proteção dela tá muito positiva no lado espiritual, vem uma gravidez, a chegada de uma criança na vida dela, tá, a espiritualidade fala que também a irmã dela vai ficar grávida, a irmã gêmea da pavorou vai ficar grávida, tá, o espiritual mostra duas meninas, dois nascimentos na família, ó, pessoas da família da pavorou doente, tá, ela anunciando aí ó, preocupação com alguém da família, podendo romper e encerrar ciclo no programa do Ratinho, pode mudar de programa, ó, nos próximos oito meses pode vir um projeto novo, profissional, ó, pode levar pra pavorou pra uma outra emissora, tá, ganhar muito dinheiro, pode trabalhar junto a um casal, ó, tá, pode vir um programa aí onde tenha mais pessoas, tá, Isa, muita gente perguntando da Isa, Isa, eu quando falei dessa separação, lembra gente, que eu falei que tinha muita coisa que ia rolar ainda, tinha muito banda pra manga, eu cheguei a falar numa live aí, esses dias atrás, eu só não falei sobre a reconciliação, tá, e não vou falar ainda porque eu não vejo uma reconciliação, ainda vai ter muito conflito, ó, muita briga, muito corte, tá, ó, eu vejo os dois ainda, ó, separados, tá, manipulação de pessoas que querem ver os dois juntos, sabe, aquelas pessoas que ficam toxicamente, ai, você vai criar seu filho longe do pai, ó, ela tá coitando muita energia dos outros, se fosse ela, escutava mais a intuição dela, Isa, cuida mais dos seus sentimentos, ó, o espiritual diz que muita decepção pode vir, tá, pode ter perda de dinheiro ainda nesse relacionamento, ó, alguma coisa sendo tramada contra você, tá, presta atenção, alguma coisa que você pode falar pode sair contra você, sabe o tiro, sair pela culatra, cuidado, cuidado com problema de saúde, escorregão, tombos, tá, pequenos acidentes dentro de casa, ó, o sol brilha em cima do, é Vitor, né, gente, acredito que o relacionamento da Isa, coloquem aqui nos comentários pra mim qual que é o nome dele, é Vitor, não é, eu acredito que ele, ó, vai passar por uma fase bem turbulenta também, podendo ir pra reality, podendo, é, perder muito sobre a imagem dele, ó, o espiritual tá dizendo, tá, cuidado com amigos em volta, Yuri, né, não é Vitor, é Yuri, ó, podendo perder, Yuri da Isa, tá, gente, podendo perder muitas situações aí, ó, com muitos contratos, tá, tem muito choro, ó, lágrimas, mudanças negativas, ele amarrado, os caminhos dele, ó, bem perdido, tá, por noites ele sem saber o que fazer, sempre mostra a carta dele bem indeciso, inseguro nesse relacionamento também, traições, ó, no relacionamento, muita traição, muita mentira, vem mais coisas à tona, ó, vai sair mais coisa debaixo do tapete, tem sentimento da parte dela por ele, tá, ela tá sofrendo muito, ó, tá, a Isa tá sofrendo muito, não veja um ciclo de reconciliação, pelo contrário, tá, um bloqueio muito forte, ixi, não vai ter, pode ser que eles se aproximem, por causa da criança, né, convívio, eles vão ter pro resto da vida, quer ou não, eles geraram uma criança, né, eu vou falar uma coisa agora, gente, muita pessoa pode ser que não goste, tá, mas o que que me mostra, aqui na vida da Isa, ó, muita tempestade que ela tá resgatando, tá, ó, muita coisa é aquela, aquele velho ditado, você tá colhendo, você tá plantando, alguma coisa de mal, muito mal, ela fez na vida dela, ela é muito amarrada nos caminhos dela, principalmente sentimental, ela tem caminhos abertos aí com mudanças, ó, pra seguir fora do país, pra fazer novos projetos, mas em casamento, ó, ela tem um karma de ser traída, tá, alguma coisa que ela trouxe de outras vidas e até mesmo dessa vida presente, que ela cumpre isso como resgate, como karma, a traição tá como um karma na vida da Isa, pode ser traída em vários relacionamentos, pode sofrer muito com isso, tá, infelizmente, muita gente perguntando pra mim falar também sobre a Silvia Bravanel, né, porque tá saindo várias matérias que a Silvia Bravanel é reencarnação da cunhada do Silvio Santos, e o que que a espiritualidade mostra? Qual seria esse fundamento de Silvia Bravanel ser um espírito reencarnado? Então eu peço pra minha espiritualidade, eu peço pra todos os espíritos que estão na fila da reencarnação, pra que possa olhar no livro da vida, pra saber se Silvia Silvia Bravanel é um espírito que retornou pra cumprir resgates em uma reencarnação, no plano físico, no plano astral, em que vivemos hoje no presente, vamos ver, o espiritual não me mostra, ó, me mostra que ela é uma mulher que veio numa encarnação, tá, com muita dificuldade, com muita batalha, com muito obstáculo, principalmente na carreira profissional, tá, ela tem bloqueio profissional, Silvia Bravanel era pra ter, vamos dizer assim, que era pra ela ter sido a filha que ia tomar de frente, tá, muitas coisas que o Silvio deixaria, ela era pra carregar muitos legados, por mais que ela tenha aí, é, esse corte sanguíneo, né, entre questão de família, em questões biológicas aí, mas ela era pra tomar a frente de muita coisa, era pra ela já estar adiante, como apresentadora, muito grande, só que o que acontece, como ela nasceu com reencarnes, ela nasceu com encarnes de bloqueio, então ela tem caminhos fechados, tá, ela tem aí, ó, um grande amor guardado, tá, que ela nunca conseguiu viver esse grande amor, ela já lutou muito por ele, ela já fez até mesmo, é, muitos pedidos, simpatia, já acendeu vela, já correu de todas as maneiras pra conquistar esse amor, a Silvia Bravanel, mas ela não consegue, tem alguma coisa que sempre traz uma estabilidade nessa relação, o espiritual mostra que ela tem muita pouca proteção, proteção ainda que eu falo é sobre a questão espiritual, sobre a saúde, ó, aqui me fala que até o mês de junho, tá, de 2025 ela pode ter um problema, tá, de saúde, e é um problema infelizmente um pouco grave, tá, que pode trazer pra ela, assim, ó, uma parada de energia muito grande, tá, em um ciclo, onde ela vai descobrir muitas coisas que vão atrapalhar a vida dela, tá, e até mesmo negativar os caminhos, ó, se cuida, Silvinha Bravanel, tá, carrega feitiço também de alguém com muita raiva de você, tá, alguém que passou nos seus caminhos, ficou com muita raiva, abafou seu nome, fez muito pedido pra trancar seus caminhos, pra você não se dar bem no amor, tá, vamos lá, gente, agora eu vou começar a responder vocês, gente, já tem bastante gente aqui aguardando, vocês que enviaram as perguntas, uma pergunta 25, duas perguntas 35, tá, gente, agora eu vou começar a responder vocês, primeira pessoa que eu vou responder é a Camila Almeida Ferreira, Camila Almeida Ferreira, 10 do 10 de 88, troquei de emprego recentemente e não sinto estabilidade, vou me firmar nesta empresa? Vamos ver, ciclos de você se firmando dentro desta empresa, tá, só que tem um bloqueio muito forte, tem pessoas lá dentro que querem puxar seu tapete, olho gordo, tá, vem deixando aí você bem triste, desanimada, sem saber o que fazer, eu não vejo você se estabilizando, vai dar uma acalmada, as coisas vão caminhar, mas você por decisão própria vai seguir em um novo emprego. A segunda pergunta de Camila Almeida Ferreira, vou conseguir um aumento salarial e um cargo maior, você vai mudar de emprego, ó, mudança de emprego, indo para uma empresa muito maior, vai crescer profissionalmente e vai sair dessa fase onde você tá tapada, onde você tá trabalhando hoje, Camila, você tá muito tapada espiritualmente, faz um banho de manjericão três dias seguidos para abrir caminho profissional, tá? Obrigada, Camila, Deus abençoe, meu anjo, gratidão. Vamos lá, a segunda pergunta é Andressa Lima, 14 do 11 de 94, Bianca querida, Andressa Lima, Bianca, por que o Vini não respondeu minha mensagem hoje? O que está acontecendo? Vamos ver, bloqueio, firmeza, ele tá muito ancorado, ele não sai do lugar nessa relação, eu vejo ele dando a virada de chave te procurando, o sol vai clarear em cima dessa relação, ele se aproxima querendo muito se declarar, mostrar o sentimento, tá? Segunda pergunta de Andressa Lima, você vê nós se reencontrando essa semana ou logo irá me mandar mensagem para se encontrar? Vamos ver, esta semana não, essa semana tá negativa para um encontro, por noites, ó, o espiritual mostra que ele tá com algum problema de família, tem alguém da família dele doente, tá? O espiritual fala dessa forma. Vamos lá, terceira pergunta, estou trabalhando com o GC, vendas de fotos e vídeos para marcas, devo continuar nesta área? Será próspero para mim? Comecei agora, Daniela de Souza Camargo, vamos ver, Dani, vai dar certo, movimento positivo, o povo cigano mostra muito dinheiro, gratidão de chegada aí, ó, de ciclos novos, tá? Proteção profissional e segue em frente, só que tem muito olho gordo, muita energia de pessoas que vai falar assim para você, para, não vai dar certo, pensa bem, não desista, tá? Segunda pergunta, ano que vem saem os meus documentos de regularização aqui nos Estados Unidos, para eu poder ir para o Brasil, vamos ver? Sim, ó, vejo confirmando que sim, com prosperidade, essa documentação sai. Tem alguma atrapalhação em cima de você, ó, espíritos obsessores, tá? Manda rezar uma missa para sua ancestralidade, tá? Essas coisas estão atrapalhando um pouco essa questão de documento na sua vida, Daniela. Vamos lá, meu nome é Regina, 13 do 6 de 81, sou casado e quero saber sobre o amor, vamos ver? Relacionamento tá bem frio, ó, bloqueio no casamento, tá? Vejo uma relação que tá, assim, por um fio de cabelo, vocês precisam muito conversar, as coisas não estão batendo mais aí como casal e eu vejo muito pouco sentimentos sobre esse relacionamento que você tá vivendo, tá? Regina, meu filho, Alexandre Assis de Vale Sobrino, geral, vamos ver? O Alexandre com caminhos abertos vai tomar novas decisões na vida amorosa, vai seguir em frente junto ao Ogum, com portas abertas profissionais e financeiras, tá? E vem uma fase para ele ganhar muito dinheiro, principalmente nos próximos três meses. Boa sorte. Vamos ver, queria saber sobre a saúde do meu pai, José Fernandes Sales de Araújo, 21 do 3 de 47. Sinto a saúde dele bem debilitada, precisa cuidar, ó, muita angústia, tristeza, tá? Deixando ele triste, eu sinto ele bem pequeno, onde as coisas não estão andando, tá? Ciclos negativos na saúde, uma vela para o anjo de guarda dele, tá? Toda semana para firmar o anjo de guarda. Faça também a simpatia do doutor Bezerra, tá? Um copo de água, pedindo ao doutor Bezerra que coloque toda a medicação necessária e dê para ele tomar. A outra pergunta, José Fernandes Sales de Araújo, vai fazer depósito para mim? Alexandre Barreto de Araújo que prometeu. Vamos ver se esse depósito sai. Veja esse depósito saindo, sim, ó, mas terá um corte, tá? Não será por já. Alguma coisa aí que ou vai faltar dinheiro agora, ou alguma coisa que ele vai dar alguma satisfação primeiro. Logo depois disso, acredito que uns 15 dias depois dessa situação, as coisas se abrem para recebimento, tá? É o que eu vejo. Cláudia Mara Pereira Orsi, 18 do 8 de 67. O que me espera a expedição para Argentina-Chile? Que farei em setembro, vamos ver. Muita alegria, muita comemoração, muitas coisas boas, chegada de pessoas, tá? Encontro e conhecimento aí, ó. Vai ser uma fase bem criativa, tá? E bem planejada com positividade e abundância, tá? Será uma boa expedição aí que você vai fazer. Vou prosperar no sistema de venda sem estoque ou perícias judiciais? Vamos ver. Alguma coisa está trancando o seu caminho para prosperar, ó. Você está muito abafado em questão de prosperidade, negócios, trabalho, tá? Era bom você fazer um jogo completo, Cláudia, para saber por que essas energias estão de frente atrapalhando, tá? Ou faça alguns banhos de descarrego, principalmente de aberturas de caminho, tá? Rosa amarela, manjericão, rosa branca. Vamos ver. Sônia Maria de Souza, 14 do 11 de 80. Então, Bianca, vou ser chamada para trabalhar como mesária nas eleições? Vamos ver, Sônia, se você vai ser chamada. Sim, vejo você sendo chamada. Mudanças acontecendo positivas, trazendo para você essa fase de equilíbrio, alegria. E o espiritual trazendo a notícia de você sendo chamada para trabalhar. Amor novos nos meus caminhos, Sônia Maria de Souza. Vamos ver. Um grande amor chegando em sua vida nos próximos três meses, Sô. A espiritualidade mostra três luas, tá? Você se desenrolando para um relacionamento. A espiritualidade fala para você tomar banho de rosa vermelha, tá? Pessoal que está mandando aí para as perguntas, não é no meu telefone de consulta, tá? É no 19 98244 8909, tá?